Por engano. A dona Florinda. Mamãe! Você ouviu só? Estou falando com a mulher. Não, com seus carrapatos. Só por causa do chapéu? E pelas canelas finas de Sabiá. O quê? Pelas canelas finas. Olhe o Kiko. Olhe o Kiko. Parece uma dança sozinha. Senhor, pode me dizer do que está rindo? Agora não posso. Espero um pouco do chapéu. Estou falando com a vassoura e não com a bruxa. Tessouro! Mamãe! E a culpa disso tudo é toda sua, tá bem? Não, não. Vive só descendo a lenha. Que piada boa! Parece futebolista. Por quê? Porque vive descendo lenha. Parece futebolista. Por quê? Porque só sabe descer lenha. Outro que fica aí rindo que nem bocó. O quê? O chavinho só disse que o senhor estava rindo bonito. Olha, filha, a piada é ótima. Parece um futebolista. Por quê? Porque só vive descendo a lenha. Chiquinho, Chaves, vocês não viram o meu gato por aí, não? Olha, Kiko, olha, ouça, Kiko. Em que eu pareço com um futebolista? É que os dois vivem levando o cacetada. Por que vi o gato com o olho só? Porque eu tapei o meu outro. Essa perfeita. Vi o gato com o olho só. Por quê? Porque tapei o outro. Bom, eu também vi o cachorro com o olho só. Ah, é? Porque tapou o outro. Bom, esse era caônio mesmo. Da discussão nasce a luz. Ótima essa. Não pode escurecer. Por quê? Da discussão nasce a luz. Tá bem, tá bem. Como disse que se chama? Zenon. Não fala sério, né? Estou falando sério. Meu nome completo é Zenon Barriga I. Pesado. Vocês ouviram? Senão Barriga I. O ano que vem. Terá 12 meses. Terá 12 meses. Fica quieto, Chaves. Caramba. E o Chaves para ver qual dos dois desenhou a minha caricatura. Olhe. Está igualzinho ao senhor. Só falta fritar. E deixar. Digo, digo, não, não, não. Só falta falar. Digo, digo. Não. Não está nem um pouco parecido com o senhor? Nada. Nada. Olha, Chiquinha. Parece uma saracura com um calo. Não, não, não. Espera aí, dona Flor. Ainda não... Desse jeito não. Eu explico. Espera aí. Me resta. A bruxa do 71. Chiquinha. A propósito, essa vassoura é sua, não é? Chaves, não seja grosseiro. E por quê? Como por quê? Está dizendo que essa vassoura se parece comigo. Bom, na verdade, a vassoura é um pouco mais magrinha. Chaves! Não sabe que essas comparações são ofensivas. Mas as vassouras não entendem. Chaves! 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 Isso é muito engraçado, não é? Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Ah, 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 ah Obrigado.